Vou ensinar vocês hoje como eu prego botão com esse pezinho de pregar botão, tá? Já veio na minha máquina e tem pra comprar também. Eu também uso o pezinho normal de costurar reto é esse aqui, eu uso ele também. A diferença é que dá mais trabalho porque você não tá vendo muito, né? Essa parte aqui tampa, ó, mas dá pra fazer, tá? Então, desse jeito que tá aqui, ó, você vai pôr nesse pezinho, só que aí o buraquinho do botão, ele tem que ficar aqui no meio, ó, pra dar certo, tá? Não é só sair costurando, tem a configuração da máquina. Então, por exemplo, eu vou pôr o meu ponto zigue-zague, tem que ter o ponto zigue-zague na máquina, tá? Ó, vou tentar deixar bem de pertinho. E o zigue-zague, o padrão da minha máquina é 3,5 na largura, né? A largura é o que faz assim, ó. Então, eu vou usar isso aqui da minha máquina e eu vou girar pra frente devagar, tá? Porque senão quebra a sua agulha e quebra o botão. E a máquina, né? Tá vendo ali onde tá entrando, ó? Girei pra frente, girei pra frente, ele vai fazer assim, vai pro lado. Ó, tá no máximo, tá vendo? Um pouquinho que você errar, se o botão sair do lugar, vai dar ruim. Vai quebrar seu botão. Então, eu vou aumentar aqui, ó, pra 5, porque esse daqui dá pra fazer isso. Agora eu vou fazer de novo. Ó, ele já veio um pouco mais pra cá. Vamos ver do outro lado. Ó, gente, aqui vai dar certinho, tá vendo? Então, agora eu posso usar o pedal. Lembrando que o zigue-zague é a máquina costura assim, ó, pra frente. Você tem que segurar o botão aqui pra ele não ir pra frente. Você vai fazer vários zigue-zagues no mesmo lugar. Então, o que a gente faz? A gente vai diminuir a distância. Ó, vou deixar no 3 pra não ter perigo de minha máquina ir pra frente e quebrar a máquina e o botão. Ó, você vai segurar o seu botão. Eu vou usar o pedal devagar, hein? Ó, ó. Cada botão vai ter uma regulagem, tá? Porque tem botão que é pequenininho. Então, olha a diferença desse botão aqui, por exemplo. Que é um botão pequeno, né? Olha a diferença do buraquinho desse aqui, ó. A largura, né? A distância dos buraquinhos, ó. Já ia dar ruim ali, né? Então, toda vez que você for fazer um botão diferente, você precisa, tá? Ó, vou dar um retrocesso aqui. Pronto. Arrematou. E agora eu vou fazer igualzinho na parte de baixo. Não precisa mexer na configuração, porque a gente já achou a configuração desse botão. É só eu erguer a agulha. Já tá arrematado. Puxar, colocar num lugarzinho igualzinho, ó. E fazer. Ó lá. Prontinho. Agora arremato. Tô apertando o retrocesso aqui, ele tá fazendo o arremate. E tá pronto. Seu botão foi pregado. Prontinho. Prontinho. Obrigado.